No Mãos à Obra desta semana, o que nós vamos fazer será algo muito criativo. Sério? É sério. Vamos fazer aqui uma tela abstrata. E será aqui o ponto fundamental desta sala. O que é que eu fiz? Fui ao Le Roi Merlin, trouxe esta placa aqui de MDF, que será a base da nossa tela. No fundo é a tela, não é? No qual vamos pintar por cima. Bem grande. Quase daqui da minha altura. Não chega, não é? Eu sou o alto, mas pronto. Trouxe também pincéis, que são necessários para conseguirmos pintar. Um rolinho, esponjas, ou seja, vários materiais que vão despertar aqui a nossa criatividade. Tintas. Tintas, claro. Ou seja, vais aplicar estas tintas na tela. Exatamente. Então explica-me. E eu estou aqui a fazer o quê? Precisas de mim? Não precisas? Eu preciso muito de ti. Para já, porque no final tens que colocar estes perfis em L, que serão a nossa moldura, não é? Ok. À volta da nossa tela. Depois terás que fixá-los também. Aqui, com os ganchinhos em L, louradinhos também, sofisticados. Ok. E depois vais pintar esta tela comigo. Sério? É sério. Bora lá. Bora lá, porque dois pincéis são sempre melhores do que um. Ai, dois pintores? Vamos lá. Bom, então vamos, porque se nós conseguimos, vocês aí em casa também conseguem. É verdade. Vamos lá. Mãos à obra. Bom, a primeira coisa a fazer é dar a base. Neste caso, o Rodolfo quer uma base de branco. E, portanto, vamos encher o máximo possível de acordo com aquele projetor. Exatamente. Após esta base branca, neutra, nós pegamos nas restantes cores e começamos a dar aqui os apontamentos, que é o que eu estou a fazer. Não interessa deixarmos secar a tinta, porque a ideia aqui é que elas se fundem uma na outra. No final, quando tivermos aqui o abstrato quase feito, pegamos no dourado, na espátula e fazemos ali os detalhes decorativos aqui desta obra de arte. Exatamente. 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 E, por isso, são técnicas nossas que estamos a dar largas à imaginação. Ah, pois é. Acho que gosto da mistura destes dois. É, né? Olha aqui. Estás a ver no que é que isto vai dar. Bem, olha, estou a gostar da minha e a tua também já viste. Está a ficar interessante, não é? Sim, senhor. João, isto está impecável. Bem, e com este toque final então ainda vai ficar melhor. Cinco estrelas. Agora sabes para onde é que nós vamos? Vamos para a decoração. Boa. E o resultado final vem no fim.